Rister, sou Isabel Rister, sou auxiliar de enfermagem intensiva e atriz, formada agora há pouco tempo, estou fazendo estágio e no decorrer da minha vida, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu tenho visto muito caso de pessoas que quase sem solução, tipo o meu. No meu caso era depressão, depressão profunda, e perdi muito membro da minha família, muito junto, muito adquirido o próximo e vim ter um infarto, vim ter um derrame, fiquei estaca zero, apareceu vitíligo, do qual ativou a tireoide, que veio funcionar como tireoide de Hashimoto, eu fui aposentada por invalidez, que foi o pior de tudo que aconteceu comigo, se sentindo inválida, inútil e querendo resgatar o pouco de vida que sobrou. Até que um dia eu aceitei a oposição do médico que precisava ir para a cirurgia, fiz a cirurgia, tireoide, constatado, era benigno, mas tóxica, porém meu organismo ficou todo debilitado e eu, sem poder andar, dar cinco, seis passos. A minha vizinha bateu na minha porta, querendo falar comigo, uma escada enorme, eu até pedi que ela se afastasse, eu não poderia atendê-la no momento, não conseguia descer a escada, nem ficar em pé. A minha filha chegou da escola, pedi que chamasse minha vizinha e perguntasse a ela o que ela precisava. E aí conversamos, e ela me fez lá um balde de água, no qual eu nem acreditei naquilo, portanto, com 15 comprimidos, os cinco médicos não estavam resolvendo uma água, só ia resolver, porém, aceitei as condições que ela me propôs. Um balde de água no banheiro, tomei meu banho, um copo de água já tomei, e de manhã, descovo os dentes, tomando já um copo de água, já passei por uma garrafinha de 600 ml, e fui somando, deu dois litros e 300 ml ao dia. Porém, mesmo assim, eu estava inchada no intestino oito dias sem funcionar, e meu rim direito paralisado. Dois dias, três dias depois, meu intestino funcionou normal, e no quinto dia, minha urina começou também a normalizar, meu rim começou a desinchar, e de tudo isso que eu estou falando, eu tenho registros em papéis e fotos. Então, eu espero que seja bem aproveitoso, e que vejam a diferença do meu vitíligo também, que tem hoje cicatriz nas mãos, que está pouco ainda aparecendo nos meus braços, no meu peito, no meu colo, e tenho assim como se fosse um biquíni, porém, já bem melhor. Faz dois meses que eu estou tomando, fazendo uso da água, não só tomando, como banho também, e estou com prioridade dentro da minha casa, em tudo, a água é para suco, comida, todo tipo de alimento, verdura, tudo com água imantada. Obrigada.